Graça e paz, irmãos. Fiquemos em pé. Querido Deus, mais uma vez nós estamos na Tua presença, neste lugar. Agradecendo ao Senhor pela oportunidade de termos o nosso primeiro culto do ano aqui em Blumenau, junto com estes irmãos. É pela Tua graça, pela Tua misericórdia que nós aqui temos chegado. Pai bendito, nós Te louvamos, nós agradecemos por tudo. E agora rogamos que o Senhor receba a nossa gratidão, o nosso louvor. Que o Senhor esteja conosco durante este culto. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu Santo Nome. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem assentar. Vamos começar. Cantando o número dois da harpa. Saudosa lembrança. Oh, que saudosa lembrança Tenho dentro de ti oceano. Terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar. Pois Ele foi para o céu e em breve vem buscar. Sim, eu porfiarei, por esta terra adiarei. E lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Pois eles recebem força. Pois eles recebem força que só se encontram ali. bem forte. Bem forte. E lá terminarei, por esta terra adiarei. E lá terminarei as muitas lutas. E lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui. Que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por esta terra adiarei. E lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aos jovens. As jovens vão cantar Vencendo Vem Jesus. E vocês podem ficar aí do lado dos instrumentos mesmo. Fica mais fácil. Vencendo Vem Jesus. Vem Jesus. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Reve os reinos deste mundo, seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo Vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo Vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refugite sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações a desjulgar, todos grandes e pequenos o juiz vão te encarar. E os elitos triunfantes lá no céu irão cantar, vencendo, vem Jesus. Glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Glória, 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 aleluia, glória, 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 aleluia, vencendo, vem Jesus. Glória, 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 glória da arpa na conversão. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, como um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvi a falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti, meus pecados envi, sobre mim a espada da lei. apressado, fui na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso, então, este meu coração, conhecendo o excelso amor. Que levou, pela fé, que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Que levou, meu Jesus, a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu quero... Vamos ler... A escritura... Abra sua Bíblia no livro de Atos... Capítulo 11... Capítulo 11... Atos, capítulo 11... Se o irmão puder ajudar aqui a câmera... Se centralizar ali pra gente... Atos 11... Olha aqui na tela... Nós vamos ler... Os versículos... Dezenove em diante... Atos, capítulo 11... Fiquemos em pé... Aí... Não... Taca fora... Centraliza aí... Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias deste fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé à Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, quando o encontrou, levou-o para a Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para a Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Eu quero ler também Atos 13, versículos 1 a 4. Atos 14, versículos 1 a 4. E os tenho chamado. Querido Deus, que momento tremendo na história que nós acabamos de ler. Que nós possamos meditar e aprender com esse momento, que ficou registrado nas páginas desta Bíblia, para, então, termos também vivo em nosso meio. O mesmo mover a mesma manifestação do Espírito, como havia naqueles dias. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor aplique de forma prática para nós a Tua Palavra. Amém, Senhor. Podem assentar. Muito bem, nós estamos estudando aqui, em Blumenau, o livro de Atos, né? Os 30 anos que mudaram o mundo, os 30 anos que mudaram a história. Esse período registrado por Lucas, já aprendemos que o autor, o escritor do livro de Atos é Lucas. Qual era a profissão de Lucas? Qual era a profissão de Lucas? Por favor, me ajudem. Vocês sabem, né? Eles sabem, estão com vergonha de falar. Pode falar, mesmo que errar, não vai ter problema. Nós falamos no culto passado, né? Faz tempo, foi ano passado só. Lucas era? Começa com M. Hã? Marceneiro? Mascate? Médico. Médico. Lucas era médico. Você vê só como que Deus pode usar médicos também. E usa, né? E a tradição, isso não está escrito nas páginas da Bíblia, mas a tradição é aquilo que é passado de geração a geração, sendo validado pela história. A tradição da igreja, então, diz que Lucas era da igreja de Antioquia. Ele tem acesso, ele conhece o evangelho e ele se converte na igreja de Antioquia. Por isso que a gente leu esses dois trechos do livro de Atos, que refere-se especificamente a essa igreja de Antioquia. E, geralmente, a igreja onde você se converte, onde você começa a sua caminhada, influencia você. Sim ou não? Influencia na sua maneira de enxergar o evangelho. Então, essa igreja de Antioquia provavelmente influenciou muito a vida de Lucas. Foi uma igreja, naquele tempo, uma igreja fundada por Barnabé e Paulo. Nós vimos que quando essa igreja começou, então, os irmãos da igreja em Jerusalém enviam para Antioquia para pastorear essa igreja. Eles enviaram Barnabé. E depois Barnabé foi e chamou Paulo também para ajudá-lo nessa obra. E ali, então, eles ficaram por um tempo ensinando e admoestando. Então, essa igreja, ela cresceu rapidamente. Ela tinha uma liderança muito forte. Você imagina uma igreja sendo pastoreada por ninguém menos que o apóstolo Paulo, junto com Barnabé. Então, você vê duas lideranças, juntos, trabalhando em prol de uma igreja. E aí, a gente aprende uma coisa muito importante. Essa coisa de que a igreja tem apenas o pastor como chefe máximo e totalitário. Você vê que Barnabé estava agindo como um pastor daquela igreja. E ele chama Paulo. E Paulo fica com ele durante, é um ano que nós lemos ali, ministrando junto com Barnabé. Isso, irmãos, união, unidade de ministério em benefício do povo. Dois ministros, dois homens chamados por Deus, cada um na sua atribuição, focados em deixar aquela igreja forte espiritualmente. Por isso, ela pôde crescer. Por isso, ela era uma igreja de oração. Nós vimos aqui de oração em jejum. Eu quero que você preste bem atenção como essa igreja de Antioquia teve um valor tremendo no ministério de Paulo também. Porque Paulo começa, então, ajudando aqueles irmãos. E naquela igreja, de modo que essa igreja, eles falavam tanto de Jesus. Eles eram, eles tinham essa paixão pelo evangelismo. Que nessa cidade, os discípulos começam a ser chamados de cristãos. Provavelmente, pela maneira como esses crentes se comportavam e pelo tanto que eles falavam de Cristo. É nessa igreja que o Espírito Santo se levanta em profecia e diz, olha, separa Paulo e Barnabé. Ou aqui, Saulo e Barnabé. Para a obra que os tenho chamado. É nesse momento que é designado a essa dupla de ministros o seu chamado. É nesse contexto que nós vemos Lucas sendo gerado no cristianismo. Eu imagino Lucas, um recém-convertido, vivenciando tudo isso. E, de repente, ele vê o Espírito Santo falando a respeito de Paulo, de Saulo e de Barnabé. Eu não sei, a Bíblia não diz isso. Mas eu penso comigo. Esse Lucas ficou fascinado com aquilo. Ele diz, eu tenho que grudar nesses homens aí. Esses homens são enviados pelo Espírito Santo. Eu tenho que estar perto deles. Não é à toa que Lucas, então, se aproxima de Paulo. E vai acompanhar Paulo em todas as viagens. Como alguém que está registrando a história. Sendo cuidadoso. Sendo extremamente zeloso pelos detalhes. Como a gente leu lá em Atos capítulo 1. Vocês vão lembrar. Vamos ali, vamos revisar rapidinho. Atos capítulo 1. Versículos 1 a 4. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele está se referindo ao Evangelho de Lucas. Até o dia que foi levado nos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles. E deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por período de 40 dias falando a respeito do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, pela qual falei a vocês. Então você vai ver a riqueza com que Lucas começa o livro de Atos e também o Evangelho. Ele faz um compilado histórico tão importante para nós hoje. Você vê como que é importante uma pessoa dedicada. Você já pensou se esses quatro homens, Mateus, Marcos, Lucas e João, tivessem procrastinado o seu chamado? Ah, escrever para quê? Todo mundo sabe a respeito de Jesus, nós temos falado a respeito dele. Era um processo naquele tempo caro e dispendioso escrever, registrar. Não é como hoje, você encontra papel nas papelarias, caneta, à vontade, barato, qualquer um tem acesso. Naquele tempo era muito difícil. Então escrever um livro, escrever uma carta era algo caro e trabalhoso, porque nem todos escreviam, nem todos tinham o conhecimento, nem todos tinham o recurso para fazê-lo. E esses homens decidem por escrever, por registrar a história que fica para nós conhecermos. Se não fossem esses escritos, nós não conheceríamos a Cristo. E sobre essa influência, a influência dessa igreja de Antioquia, e posteriormente a influência do ministério do próprio apóstolo Paulo, é que Lucas vai exercer a sua função no corpo de Cristo e vai escrever esse livro de Atos. Coisa boa, não é? Quando a gente vai vendo de onde as coisas começam, parece que a gente está vivenciando, a igreja iniciando, a igreja Antioquia nascendo, de repente chega Barnabé, olha eu sou enviado da igreja de Jerusalém, vou pastorear essa congregação. Então os irmãos começam a ficar maravilhados pelo evangelho de Cristo, começa a evangelizar, de repente Barnabé pensa, puxa vida, nós precisamos de mais estrutura aqui, eu preciso de uma força maior aqui, eu vou chamar Paulo, Saulo era o seu nome, agora me fugiu a palavra aqui, o seu nome judeu. Então ele vou chamar Saulo e ele chama Saulo, vem cá me ajudar, a igreja está crescendo, os irmãos estão empolgados, mas nós queremos crescer com base, com estrutura e então esses homens começam a trabalhar na vida dessa igreja, dessa congregação e nessa congregação está o Lucas observando, crescendo na graça e no conhecimento, aprendendo. De repente Lucas se aproxima de Paulo e começa então viajar com ele e durante as viagens ele começa a escrever. ele escreve o evangelho de Lucas, ele escreve o livro de Atos. E é nesse contexto então que nós temos esse livro que nós estamos, estamos e continuaremos estudando que é o livro de Atos. E vamos pensar um pouquinho agora, além do autor do livro de Atos, além do escritor, sobre os personagens desse livro. Eu ainda estou fazendo a introdução, para que a gente possa ir avançando e vendo o poder da obra missionária que foi executado na igreja primitiva nesse livro de Atos. É interessante a gente analisar um pouquinho, eu gosto de observar detalhes, fatos, observar fatos. Então nós vamos observar alguns fatos sobre os primeiros evangelizadores que a igreja já teve. Esses homens e mulheres causaram um impacto impressionante no mundo em que eles estavam vivendo e nas gerações futuras. É interessante que nós falamos isso agora à tarde, na nossa reunião. Como Deus se importa, não só pelo agora. Deus quer ver seus filhos firmes agora. Mas ele está preocupado com a próxima geração também, e com a próxima, e com a próxima. O cristão, ele está trabalhando, ele está lutando para que ele seja um cristão cheio do Espírito. Ele vive uma vida consagrada a Deus. Mas ele deve estar preocupado com as próximas gerações. O que será, o que será dos nossos filhos como cristãos, o dia que nós partirmos daqui? É claro, as escolhas serão deles, mas a base, a estrutura de fé deve ser formada dentro de nossas casas, desde o primeiro dia de vida dessa criança. De modo que assim ensinemos também a eles a transmitir isso para os seus filhos, e os filhos deles para os próximos, e assim sucessivamente. Porque é por conta desse conceito, desse princípio de geração a geração, é que nós temos a Bíblia. Isso foi transmitido de pai para filho, e assim sucessivamente por muitas gerações, até que chegasse até nós. O primeiro ponto é que esses homens, esses evangelizadores, era sabido que esses homens eram sem nenhuma qualificação. Eles não tinham nenhuma qualificação teológica. Eles não tinham nenhum grau de doutorado, nenhum conhecimento. Eram homens iletrados. Eram homens incultos. Não havia nenhum rabi, nenhum mestre entre eles. E se você notar, a mesma coisa acontece hoje. Os que se movem mais poderosamente no crescimento da igreja, geralmente não tem muita instrução. Não são os mestres, são pessoas simples. Não são aqueles que estão à frente da igreja. Mas são pessoas comuns, que é chamado pelos intelectuais e o laico, os leigos. O segundo ponto importante, que esses evangelizadores, missionários da primeira igreja, eram leigos, mas leigos sem nenhuma organização. e sem nenhum recurso. Por que que nós, hoje nós pensamos assim? Se eu tivesse mais recurso, eu faria mais. Essa igreja primitiva, ela não tinha sede própria. Ela não tinha secretaria, telefone, computador, notebook, celular, rádio, tv. Jamais se imaginaria que teria uma coisa chamada celular, smartphone. Não tinha templo, não tinha prédios próprios, não tinha finanças. Alguns tinham que trabalhar por conta própria. No caso do apóstolo Paulo, ele ainda fazia tendas para poder sobreviver. É fato que ele menciona que houve igrejas que pagaram a ele salário, mas ainda assim ele mantinha o seu trabalho para complemento para a sua sobrevivência. Eram crentes sem organização religiosa, sem qualificação acadêmica. Eram crentes sem recursos financeiros. Eram crentes transculturais, quer dizer, de várias culturas. Isso nós podemos conferir ali no livro de Atos, você está com ele aberto aí. Ali está o começo. Como foi que o Espírito Santo moveu? Quem estava presente no primeiro mover do Espírito, onde houve a primeira conversão? Aí você vai ver que realmente a igreja estava composta de pessoas de diversas culturas. Leia aí Atos 2, nós vamos ler do 9 ao 11. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, Egito, das partes da Líbia próximas à Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, Cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então é justamente esse grupo de pessoas, de diversas culturas, de diversas nações, que recebe o Evangelho. Assim nasce a igreja primitiva. Agora eu já estou falando da igreja primitiva, não especificamente da igreja em Antioquia. A igreja em Antioquia vai vir depois, né? Estamos agora, abrimos de novo o leque para olhar o livro de Atos como um todo. Então eram crentes, vamos ver, de novo, sem qualificação acadêmica, sem organização religiosa, sem recurso financeiro e de todas as culturas. E é interessante que aqui você teria, você olha um grupo de pessoas, você diz, tem tudo para dar errado. Pessoas de diferentes culturas, vivendo numa situação de crise, tem tudo para dar errado, não tem? E na verdade a gente vai ver que eles eram crentes muito unidos. Ainda em Atos 2, você avança um pouquinho aí para o versículo 44, até o 46, a gente vai ver qual era o padrão de comportamento dessa igreja, fundada pelo Espírito Santo. 2, 44, os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. No capítulo 4, de Atos, Atos capítulo 4, versículos 32 ao 35, nós lemos, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda, e os colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Aleluia! Essas eram características desses crentes primitivos. E aí a gente vai comparando conosco hoje. Quão distante a igreja atual está do que ela começou. Essa igreja tinha grande mobilidade para fazer a obra de Deus. Se você olhar a família de Áquila e Priscila, você vai entender isso. Em um momento, Priscila e Áquila estão em Corinto, lá em Atos 18. De repente, eles estão em Éfeso. Já em outro momento, ali em Atos 18, 24. Já em Romanos 16, você vai ver Paulo falando deles em Roma. Então era um casal, uma família que estava disponível para o trabalho. Para a obra de Deus. E nós damos graças a Deus. por aqueles que em nossos dias também estão disponíveis para plantar igreja. Para fazer a obra de Deus. Deus precisa de pessoas disponíveis. Deus precisa de pessoas dispostas a se doarem para o reino de Deus. E agora, olhando para as características, nós vamos ver qual o contexto desses irmãos, qual a relevância da vida deles para nós hoje. Porque quando estudamos, quando olhamos para um estudo bíblico, para um sermão expositivo, expositivo, nós precisamos, ao concluir o assunto, é extrair a aplicação prática. Falamos hoje à tarde sobre o devocional, não é? Sobre ler a palavra, meditar na palavra. E o meditar na palavra é justamente você extrair a aplicação prática. O que que isso está falando comigo? Qual a lição eu tiro disso para mim? Ao olhar o livro de Atos, eu tento, nós temos que tentar olhar e extrair dali o sumo, a essência de vida desses crentes, para que nós possamos, então, diluir isso em nossas vidas. Vocês estão entendendo? Parece que está todo mundo com sono. Será que eu estou tão cansativo? Sim ou não? Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Fique aí no seu cantinho, cumprimente o seu vizinho. E agora, baixinho, bate palma. Bate palma, outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Quem tem paz no coração, levante as mãos. É de Cristo a tua fé, fica de pé. vamos todos, vamos todos a sentar, um sorriso, um sorriso, vamos dar, e agora, baixinho, bate palma. bate palma. Bate palma, bate palma, Outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Amém. Acordou, né? Deu para despertar. Muito bom. Então, vimos as características dessa igreja. E o que que isso serve para nós? Será que eu posso aprender algo com eles? Qual a relevância disso para nós? É porque é muito fácil a gente olhar para trás e imaginar, não, naquele tempo tudo era diferente. Era diferente, era mais fácil. Falamos disso na primeira mensagem, na primeira pregação sobre o assunto. tudo era diferente, eles não tinham nada semelhante a nós. Vocês já pensaram assim? Pode ser sincero. Ah, não. Aquela realidade era outra. Veja como que nós estamos no avanço da ciência. Dois mil anos na frente. Mas, quando a gente para para refletir, a gente vai ver que tem muitas semelhanças. Primeira semelhança, o contexto deles eram os centros urbanos. Quando nós vemos o mover da igreja, nós vamos ver que essa igreja se moveu para grandes cidades. Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Filipos, Roma, Corinto, eram cidades chaves, eram cidades portuárias, eram cidades de grande movimento de pessoas, era onde estavam os centros comerciais, era onde estava a riqueza, era onde estava o povo. Estão entendendo? A influência das grandes cidades é importante também para a evangelização. Não quer dizer que as pequenas cidades devem ser esquecidas, mas eles estabeleciam suas bases nas grandes cidades e dali partiam para as menores. Outra semelhança, eles viviam sob um contexto de várias religiões, eles estavam o tempo todo debatendo e lutando contra diversos tipos de religiões. Eles não perdiam, você precisa prestar bem atenção nisso, porque a gente perdeu muito tempo, às vezes, brigando com coisa que é desnecessária. A igreja primitiva não perdia tempo batendo boca, confrontando outras religiões. eles gastavam o seu tempo anunciando a Cristo. Estão compreendendo? Porque hoje é muito bonito fazer dividir os grupos, né? Lacração. eu ouvi um pastor esses dias tentaram fazer, colocaram um ensaio ajusta sobre diversos temas, homossexualismo, outras religiões, ele dizia eu não tenho nada a falar sobre outras religiões, eu não prego outras religiões, eu anuncio a Cristo, me pergunte sobre Cristo, eu falei que coisa maravilhosa, a gente não tem que estar preocupado com as demais coisas, não somos favoráveis ao pecado, mas a nossa preocupação é olhar a Cristo e anunciar a Cristo, é o que conversávamos ali a pouco, os meus pronunciamentos, os nossos posicionamentos que precisavam a respeito dos assuntos que precisavam esclarecer esclarecer, estávamos saindo de um ponto para outro, a igreja precisa de explicação, a igreja precisa do esclarecimento, todos foram feitos, está aí à disposição, se alguém tem dúvida, vai lá, assiste, tudo de novo, esclarecimentos bíblicos, tem playlist para isso, mas eu não vou ficar perdendo tempo, malhando, fazendo propaganda para o diabo, estão entendendo? a minha propaganda é Cristo, eu não tenho que ficar aqui batendo na igreja dizendo você não pode fazer isso, você não pode fazer, eu tenho que mostrar para você o que é que você tem que fazer, que eu sei que quando você fizer aquilo que eu estou falando para você fazer, o Espírito Santo em você vai te mostrar o caminho, eu confio, eu creio no poder do Espírito Santo de ser mestre, porque é isso que Jesus falou que ele seria ele vos ensinará todas as coisas, todas, quer dizer, não vai ter nada oculto para vocês, não vai ter mistério, segredo escondido, uma vez que você esteja cheio do Espírito, o Espírito Santo vai te ensinar, essa dúvida que fica no seu coração, o Espírito Santo vai te mostrar, enquanto os cães ladram, a caravana passa, avancemos, avancemos na palavra, não olhando para o que eu não quero fazer, porque quando você começa a se preocupar demais com aquilo que você não pode fazer, você vai fazer, você vai manifestar aquilo, mas olhe e foque para o alvo, aquilo que você quer fazer, aquilo que você deseja fazer e faça, experimente a comunhão com Deus, diária, venha para a igreja, não para ser cheio, não para ser alimentado, porque você já está alimentado quando você vem, mas para, com esse entendimento, não é o que eu posso receber, mas é o que eu posso dar, é o que a minha presença vai somar, é o que aquilo que eu estou cheio vai ajudar a encher alguém, estão entendendo, estão captando isso, não na condição de miserável, esmolando, como que para receber, pedindo para alguém, como que o pastor fosse o responsável por derrubar algumas migalhas de um são, alguma esmola espiritual, não, mas dizer eu vou para fazer a diferença, porque eu tenho visto o Espírito Santo fazer a diferença na minha vida, lá no meu quarto secreto, vocês estão entendendo isso? Vocês estão acordados ou quer cantar de novo? afiar o machado, né? Afiar o machado, nosso devocional, é isso, a igreja primitiva estava num contexto de muitas religiões, mas eles não perdiam tempo, brigando com eles, é profundo isso aqui, eu tenho aprendido e luto para crescer nisso aqui, porque eu já gastei tempo demais, sabe? Atirando pedra nos outros, porque a gente foi treinado assim, como é que as igrejas de onde nós estávamos, eu falo assim, porque eu não quero nem citar mais, sabe? mas lá onde estávamos, a gente foi treinado a fazer o que? A ganhar as pessoas de outras igrejas atirando pedra na outra igreja, dizendo que nós somos melhores que eles, porque eles estão perdidos, porque são denominações, eu não vejo Paulo fazer isso, é interessante, Paulo nem mesmo vai gastar tempo em suas cartas para denunciar outras religiões, veja as cartas, vê se ele vai gastar um capítulo inteiro, falando, ó, vocês tomam cuidado aí com a religião tal, não vá lá, não ouça, vê se tem um versículo, se tiver me mostra, porque eu não estou lembrado, pode ser que eu esteja enganado, e se eu estiver enganado, eu quero que você me ajude, eu não lembro, vocês lembram? Mas Paulo vai dizer assim, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, o que Paulo fazia era adaptar a maneira como ele expunha o evangelho, quando ele estava no meio do paganismo em listra, depois você pode ler aí atos 14, 11 ao 18, ele aborda o evangelho de uma maneira, de forma que aqueles pagãos compreendam, acho que dá tempo, 28, 6 e meia começamos, tempo já está acabando, vamos lá, atos 14, nós vamos mostrar duas abordagens para públicos diferentes, mas com o mesmo foco, a dos 14, 11 em diante, ao ver que Paulo, aqui Paulo está em listra pregando aos pagãos, ao ver que Paulo fizer, ao ver o que Paulo fizer, a multidão começou a gritar em língua licaônica, os deuses desceram até nós em forma humana, a Barnabé chamaram Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque ele era quem trazia a palavra, Hermes, é daí que vem o termo Hermeneuta, Hermes na mitologia era aquele que traduzia as palavras dos deuses para o povo, é daí que descende a palavra Hermeneuta, o Hermeneuta é aquele que interpreta a palavra, é como que tudo é interessante, então chamaram Paulo de Zeus e Barnabé chamavam de Hermes, porque era Barnabé quem estava trazendo a palavra, então eles disseram, esse homem é Hermes e Paulo é Zeus, deuses da mitologia, o sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios a eles, olha só, os milagres fluíram através do ministério desses homens, de repente o povo fala, esses homens são deuses, vamos sacrificar a eles, vamos adorar a eles, ah, se fosse muito crente hoje, estufar o peito, ficar, glória para mim, né, é o meu ministério, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando homens, porque vocês estão fazendo isso, nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo a vocês boas novas, dizendo que se afastem dessas coisas vãs, e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, no passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, contudo Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva no céu, colheita no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria, apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício, veja que mesmo diante do paganismo, eles tomam sua posição, mas a posição deles é parem com isso, olhem para Cristo, estão entendendo? Agora outra abordagem, porque agora a próxima abordagem é Atos 17, agora não é mais o contexto de idolatria, agora é o contexto filosófico de Atenas, compreende? Ali eles estavam num contexto em listra de pessoas pagãs que estavam acostumados à adoração de ídolos, que estavam querendo adorá-los como deuses, agora como é que eles se comportaram lá em Atenas diante de um conceito filosófico, intelectual? Atos, eu falei o 17, né? Atos 17, a partir do 16, enquanto enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos, por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele alguns perguntavam o que está tentando dizer estagarela outros diziam parece que ele está anunciando deuses estrangeiros pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição então o levaram a uma reunião do areópago onde lhe perguntaram podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa a não ser falar ou ouvir as últimas novidades em português bem claro da atualidade um bando fofoqueiro e curioso então Paulo levantou-se na reunião do aerópago e disse atenienses vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos olha a maneira da abordagem ele podia levantar-se ah porque João Batista levantou-se raça de víbora porque que Paulo não usou a mesma técnica ele estava diante de homens intelectuais de nada adiantaria ele chegar descendo a borracha dos intelectuais ele estava querendo ganhar aqueles homens para Cristo não afugentá-los então ele diz olha eu vejo que vocês são muito religiosos pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto encontrei até um altar com essa inscrição ao Deus desconhecido ora o que vocês adoram apesar de não conhecê-los apesar de não conhecê-lo eu lhes anuncio olha vocês tem vários deuses aí vocês são bem religiosos mas tem um altar ali que vocês colocaram ao Deus desconhecido esse Deus vocês não conhecem e mesmo assim vocês adoram ele é esse que eu estou anunciando não é nada estranho não é nada diferente não é nada novo é a esse que vocês não conhecem para vocês ele pode ser desconhecido mas para mim não é ora o que vocês adoram apesar de não conhecerem eu anuncio o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo porque ele mesmo dá a todos a vida o fôlego e as demais coisas de um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos os lugares exatos em que deveriam habitar Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo embora não esteja longe de cada um de nós pois nele vivemos nos movemos e existimos como disseram alguns dos poetas de vocês também somos descendência deles olha que maneira tremenda Paulo conhecia o ambiente que ele estava falamos disso hoje afiar o machado é saber o que você vai falar é saber com quem você está falando se você vai ter uma conversa com um judeu é bom que você conheça o princípio da fé judaica se você vai falar com um budista você precisa conhecer o que ele crê senão ele vai te botar no canto da parede você vai ficar com vergonha porque você não conhece nem o que você crê quanto mais o que ele crê Paulo sabia do que estava falando a ponto de dizer olha inclusive o poeta de vocês falou assim ele conhecia a cultura assim visto que somos descendência de Deus não devemos pensar que a divindade é semelhante é uma escultura de ouro prata ou pedra feita pela arte imaginação do homem no passado Deus não levou em conta essa ignorância mas agora ordena a todos em todo lugar que se arrependam pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu prova disso a todos ressuscitando o dentre os mortos veja a maneira eu fico maravilhado com a sabedoria que Paulo tinha para entrar nas situações e falar de Cristo que Deus possa nos dar dessa sabedoria para você falar quando você está entre pessoas tidas como importantes aqui na terra com pessoas simples com pessoas inteligentes você não sendo um ignorante mas você tendo amor por aquela pessoa o Espírito Santo te mostra o que falar e como falar então com isso nós vemos havia uma uma diferença na abordagem de Paulo o ponto focal o objetivo final era o mesmo não bater de frente não ficar brigando mas mostrar Cristo certo a abordagem ele adaptava de acordo com o povo que ele estava se eram pagãos se eram intelectuais se era judeu essa é uma lição importante não é mudar o seu princípio você não precisa mudar o princípio nenhum você não precisa mudar a sua fé você continua os mesmos princípios a mesma fé mas depende do ambiente onde você vai falar de Cristo onde você vai testificar você ajusta a sua abordagem para que você possa ter chance de êxito ao testificar a sua fé o contexto ainda falando dos contextos da igreja primitiva era sempre de rejeição nem sempre essa rejeição era expressada da mesma maneira às vezes havia apatia como em Atenas outras entre os judeus principalmente era uma oposição total eles se opunham à igreja mas o que realmente provocou as conversões no povo a transformação de vidas foi justamente o testemunho de outras vidas que já haviam sido totalmente transformadas pelo evangelho ovelha grave bem isso ovelha gera ovelha ovelha não dará luz um bode ovelha não vai dar luz um porco espinho ovelha dará luz ovelha o que isso quer dizer o seu testemunho como um cristão nascido de novo vai gerar outros cristãos nascidos de novo essas lições são a base para nós enfrentarmos os desafios da igreja hoje em nossos dias vamos refletir um pouquinho estamos começando um novo ano por que não pensar numa nova visão para a obra de Deus por que não pensar num renovo no nosso compromisso com Cristo por que nós queremos receber 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 mas por que não pensar um pouquinho eu quero me doar para Cristo eu me entrego eu me rendo eu entrego ao Senhor toda a minha vida já pensou nisso? que esse ano de 2023 nós possamos pensar fortemente ao passarmos por essa expedição missionária da igreja primitiva nós possamos refletir um pouquinho sobre nós como igreja essa igreja local há coisas que eu tenho que segurar para falar né mas eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer através de vocês e o diabo já está tentando atrapalhar de uma forma ou de outra de forma sutil ele quer botar um empecilho e se você propõe no teu coração fazer algo para Deus saiba você encontrará a oposição do inimigo mas eu quero convidar essa igreja aqui os demais irmãos também em outras regiões que nos assistem a fazer um propósito especial com Deus eu tenho feito esse ano eu quero me dedicar mais você faz aí o seu propósito mais para o reino de Deus eu vou agradecer mais do que pedir eu vou dar mais do que receber vou lutar para eu ser a ajuda de alguém e não para eu precisar da ajuda de alguém não quer dizer que você não vai precisar de ajuda e se você precisar que a igreja não vai ajudar não é isso mas você fazendo a sua parte dizer o que é que eu posso fazer para Cristo esse ano Senhor nos ajude a cumprir os propósitos de nosso coração a serví-lo melhor a poder colocar em prática o desejo de que esse ano seja infinitamente melhor do que foi o ano anterior eu oro por essa congregação e por todas as congregações e irmãos ao redor dessa nação que o Senhor fortaleça a vida de cada um dos seus filhos em nome de Jesus Cristo amém que Deus te abençoe você que acompanhou aí o culto lembrando sempre nossos devocionais viários de segunda a sábado a partir das sete horas da manhã agora nós vamos para o momento aqui da Santa Ceia com a igreja local nós despedimos os irmãos que estão pela internet que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo amém Deus te abençoe